E saudações escravos mentais, aqui é o Riddle e a gente achou um queijo verde com um ratinho antigo. Ok, isso é radioativo e o bicho vai virar um monstro, não é? Isso foi consideravelmente previsível. E talvez esse episódio seja mais curto do que eu tenho antecipado, porque essa é a última fase. E eu já estou começando esse episódio do chefe. Então, se for curto como eu estou pensando, vai ser o final do episódio anterior. Se não for, então é o episódio a parte. Ok, isso com certeza é um rato. Que isso? Vem cá. Não. Oh. Ok. Vai se transformar. Ainda não. Ok, esse rato... Ele dá umas pancadas. Uh. Ok. Não, não, não. Último hit, por favor. Sim, eu quero sorvetão. Sim, eu quero sorvetão. Não. Ok, esse quase me acertou. Não. Ok, a gente matou o rato. Eu não acho que esse rato é o último chefe do jogo. Acho que vai ter algo meio que um final showdown. Porque você pode começar pela lua. Hahahaha. Então... Eu acho que tem mais coisa sim. Vamos ver. Pelo menos eu espero que tenha mais coisa. Porque esse jogo é tão foda que eu vou ficar triste se ele acabar assim. E aí pegamos o queijinho... Queijinho de Chernobyl. E aí pegamos o queijinho... Queijinho de Chernobyl. O queijinho de Chernobyl. E aí pegamos os grandes meninos depois disso. E aí pegamos o queijinho de Chernobyl, Scroogey. Eu tenho sido o segundo rato do mundo a longa o suficiente. Mas esses treas vão logo mudar aquilo. Como ele entrou no cofre? Porque estava no cofre os itens que a gente pegou. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não faça isso, Ock and Scrooge. Não faça isso. Do jeito que eu vejo, McDuck. Você não está em muita posição para arrumar. Ah, Kai. Você está em uma barriga difícil, Glomgold. Ele vai dar um... Não! Eu esforcei tanto para conseguir esse tesouro no Easy Mode. Como você está em uma barriga? Amaga! Amaga! Ok, agora eu estou animado. Mágica, desapareça! Você está tão raro de mim para desligar inannunciado. O que você está fazendo aqui, Mágica? Um rápido! Alguém! 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 A legenda está errada. A maga patológica não é com G e C. É com J e K. Só avisando. Isso eu sei. Quacka, rudy, Alka Scrooge! Eu não posso mover! Eu também. Agora eu sei como uma estatua se sente. Não se preocupem, sobrinhos. Eu já joguei o Mineco antes. A melhor forma de combater a magia é não acreditar nela. Maga, eu não acredito em você. A qualquer minuto agora. Como o culto Drácula Duck. Estes... O que é? 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 Você vai ver. Com o poder de Drácula Duck, sob a minha comandade. Eu vou destruir o mundo. O que é? O que é? Você preferiria se torne a uma dívida número um, Scrooge. Dívida é muito melhor para comprar a magia. Você vai ter um grande problema. Eu vou ter mais risco que o Drácula Duck. O primeiro dívida que eu nunca fiz? Nunca! Então eu vou pegar o netflix precioso aqui. Você me traz dívida rapidamente, o suficiente depois disso! O que é? Os inimigos são nossos hostigos! Fique seu próprio! Quietos, Piggle Boys! Agora eu vou levar a dívida. Trago a dívida número 1 para minha casa e montar o Vesuvius em 24 horas. Ou little nephews will become Snácula for Drácula! É... 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 Tchau, McDunk? Eu perdoe que está perdoado forte! Você deixou esses ratos pesquisadores se tornarem uma liabilidade de negócios! E eu vou ser o mais rico por isso! Oh, vá chupar sua cabeça! Você deixou seu lado e o tesouro é o seu! Você deixou seu lado e eu vou deixar o meu! Vou colocar o mapa disso aqui! Ah, uma fase bem retinha! Eu quero quebrar esses... Ok, como que eu deveria quebrar aquele... Ah, acho que já sei! Ah, mas foi muito de longe! Não, mas valeu a tentativa! Então vamos atrás da... Maga! Ok, não tem o que subir ali! Então vamos atrás da Maga e pegar os sobrinhos que são nossos por direita! Eles podem ser irritantes, mas são nossos sobrinhos, então... Não! Eu achei que tinha mais plataforma para a direita! Ok, eu vou ter que tomar mais cuidado porque aparentemente não tem checkpoint aqui! Ah, pelo menos agora eu consegui pegar aquele baú! Não! 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 É, eu não devia ter quebrado aquele pato, mas tudo bem! Pelo menos agora eu sei que aqui... É um lugar super estreito! Eu tenho a impressão de que eu vou morrer mais vezes do que eu gostaria de admitir aqui! Oh, não! Oh, cara! Tô levando muito hit de graça! Tem que prestar mais atenção! Olha o McMoney aí! Você não vai ajudar não? O que é que vai aparecer o Coisa Por Baixo, né? É tipo aqueles das minas! Só que ao invés de ser verde é vermelho! Tá certo então! Uh! Bom, o que você tá fazendo? Ok, eles não sobem tanto acima do nível do... Ok, isso é muito estiloso! Sabe o que isso me lembra? Aquele jogo do elefante! Você, hi hi hi! Eu vou tão rápido que eu posso! Olha onde você está colocando essas coisas, Luigi! Ah, é para eu subir ali. Ah, agora eu entendi. Ah, pelo menos em alguma coisa ele ajuda. Ok. Level Design de Nintendinho. Com isso dá para ter certeza que essa fase estava no original. E aí Só cai uma pedra por vez, né? Tudo visto só. Então, vamos em frente. Essa pedra tem uma cara de que devia quebrar. Estou ajudando como você perguntou. Deixe desculpar. Ah, 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 ah! Ok. Não, era para eu ter agarrado ali. Ok, volta a bolinha, volta. Isso. Ok, a gente já está quase lá. Opa, mais Manicart. Deixe. Nada contra. Não! Ok, eu vou ter que pular quando ele já estiver meio que caindo. Vai lá. Ah, entendi. Uh! Uh! Ele é lá atrás. Adoro o jogo que usa o Parallax desse jeito. Ok. Isso aqui tem uma cara de que cai. Ok, mas não cai. Ah, eu já estava com a vida cheia. Ok, vamos. Evitar de pular até o último segundinho. Uh! Essa foi uma queda e tanto. Vamos recuperar a vidinha, né? A gente só perdeu um hit, mas... Sempre bom. Ok, e o chefe está logo aí na frente. A gente só precisa não ser soterrado. E tem fantasmas aqui, igual na Transilvânia. Ah! Ah, essa é dos que caem. Ah, pelo menos o checkpoint é logo aqui. Oh! Eu pulei! Ok, tem algo aqui pra cima. Tá certo. Tem algo aqui? Tem algo aqui? Tem algo aqui? Vamos lá. Eu sou um pesadinho. Pulei-se primeiro os homens, MacDuck. Uh... Te levou muito tempo para se acertar. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ah, escute sua boca. Você não está ficando mais jovem mesmo, você velho vento. Hush! A mágica pode não saber que estamos aqui ainda. Nós não queremos perder o elemento da surpresa. Então... Você tem que ter feito o elemento da surpresa, depois de tudo. Releza meus filhos, seu enchantress. Oh, não até que você me mostre o número um da surpresa. Aqui está. Agora, deixe os garotos... O que? Foi ótimo fazer negócio com você, Scroogey! O que? Você também! Você já está em cahoots desde o começo! Não! Mesmo antes do começo! Você lembra quem pegou a sua pintura no primeiro lugar? Foi eu em desguia, você fã! Que pintura! Por que você... Não é perigoso que era um barulho! Cinco dólares para você! Ah! Existe uma expedição de pesquisa de pesquisa de pesquisa para mim! E agora, ao longo prazo, estou pronto para usar pesquisa para completar os espelhos! Ah, é lá do começo, né? Enquanto com a rotina de fogo e mirrores! Ok! Você tem o meu dedo! Agora, solta os garotos! Oh, Boo-hoo! Não tem tempo para comprar o remorso do antigo pai! É melhor se ficar com o plano mestre! É muito mais emocionante! Eu, agora, chamo Drácula Duck! E ela vai usar o tesouro para invocar o bichão! Olhe! Drácula Duck! Eu, Mágica Dispel, tenho chamo de você para fazer a minha pedida! Você deve obedecer a minha vontade e a minha única! E a minha vontade é que você destrua esse velho meditado! O resto é pior do que a sua mãe! E eu, Mágica Dispel! O忠 reveals a minha vida! E eu tenho um único por falta de seus semeis! Desculpe, eu tenho um especial para bucket. Não acertou o meu pai! É melhor do que a sua filha e o que a sua mãe não! Não acertou! O meu pai não acertou o meu bicho! É melhor do que o meu pai! É melhor do meu pai! O ref é pior do que o seu pai! Ok, isso é trapaça. Não, não é trapaça, é um boss. Se é boss, não trapacear, você não seria um boss. Vai, joga mais um morceguinho. Dessa vez eu acerto. Oh, caralho. Mas dessa vez eu acertei ele. Ok, vou abusar do frame de invencibilidade então. Oh, caralho. Que isso, virou Death Egg? Ok, outro hit nele. Dê-me o poder ultimamente. Ah, não. Virou galaga essa merda. Uh. Ah, eu tentei me encaixar, mas foi por um pixel. Bom, pelo menos agora eu tenho uma ideia melhor do que é que tem que fazer. Concentração total. Dê-me o poder ultimamente. Oxi. Ok. Dê-me o poder ultimamente. Ok, é o gigantão de novo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ok, eu quero abaixar. Ok, isso é bem criativo. Eu não vou mentir. Tenha atenção. Caldão é muito distante. Não, não, o plano não deve falhar. Ah, porque isso não é o padrão do Galaga. Ah, foi muito pra esquerda. Ok, agora você tem que pular em dois morcegos. Ai, eu acho que não. Pode vir? Ai, droga. Vai mais uma chance, vai mais uma chance. Nada ainda? Ok, acho que vai ter que ser mais um. Ah, e o do Galaga, eu sempre levo o hit desse. Não, 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 não. Esse foi o último segundo. Eu vou morrer agora. Ok. Namaciota, reload, namaciota. Oh, não. Ai, disse que ele salva. Ah, não, é desde o começo. Ok, derrotei ele. Não sei como eu consegui, mas eu derrotei ele. Bom, pelo menos os sobrinhos estão a salvo. Ok, eu vou ter que ir atrás dos dois, pela moedinha. Ele poderia ter trazido uma falsa, né? Agora, dê-me o tempo. Não até que você me dê-me aquelas tesouras. Eu quero ser frio e frio e frio. Você já é frio e frio e frio. Mas não tão frio que aquele chisler Mcduck. Onde está o tesouro? Não mais o horseplay. Ah, aquilo vai ser chato de alcançar. Oh, não, você não, missy. Ah, deixe-me ir, você fulho. Não mais o que é isso, não é? Ok. Ok, eu estou perdendo eles. Não mais o que é isso. Não mais o que é isso. Ah, por favor, tenha rubber band. Ah, eles pegaram. Eeeh, a número 1 é o Mike! Não, não, não! Volta! Nossa! Quase! Ah, ele podia pegar se ele quisesse. Mas ok, agora eu já estou meio familiarizado. Ok, não... Em seguida e em seguida. E em seguida pelo gol. Ok, é meu. Peguei! Um bom tento, Magica. Mas eu irei tomando o meu tempo comigo em volta ao Dutberg. Ha, ha, ha! Tenha um bom tempo juntos! Ok, agora eu tenho que escapar daqui, não é? Em seguida e em seguida. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Ok, já vi que essa fase não vai ser bolinha. Ok, esse é o final. Olha o Capitão Boeing. Eu nunca fiquei tão feliz de ver o Capitão Boeing na vida. Minha número um, Dime. Retornou ao seu som. Mas, Uncle Scrooge, o que com o tesouro? Sim. Tivemos e perdemos. Desculpa. Desculpa. Vamos agora, garotos. Talvez não tivéssemos ter perdido o tesouro, mas tivemos a aventura de uma vida. E o verdadeiro tesouro foram os amigos que fizemos durante a jornada. E o Upworth também. Não se esqueça de Mrs. Beakley. E o Bubba. E o Fenton. E o Chiro. Eles nos ajudaram também. Verdade, eles nos ajudaram, garotos. Agora, vamos lá. Vamos para casa. Vamos lá! Vamos lá! Oh! Pegue-se lá, garoto! E o Patinhas? O Patinhas? O pato mais rico do mundo? Foi um pouco caído, mas dejo o Glamgold. Mortar-se, Sr. McDone. Ok, eu acho que a gente zerou o jogo mesmo. Mas a gente já sabe que o jogo não está zerado até os créditos subirem. Você põe-se em três a cinco anos? Com interesse, claro. O que pode acontecer é até o último segundo. Se bem que é um joguinho infantil da Disney, então não deve ter muita coisa que dá pra mudar de última hora. Vamos lá, rapazes. Vamos ir para o shopping de ice cream. Ei, podemos cada um comprar nosso próprio pão desta vez, Hacker Scrooge? Ah, por que não? Eu estou em um estado generoso hoje. Na verdade, cada um de vocês pode até comprar um pão com um creme de ice cream. Que velho filho da p... Ok, zeramos o jogo. Ok, eu acho que isso da flag eu vou mutar. Ok, está mutado na edição. Porque eu não muto realmente, eu gravo o áudio do jogo e o áudio do microfone em canal separado. Mas ok, a gente zerou DuckTales. E vamos indo, né? Não me imaginei que eu ia chegar tão longe. No jogo não. Tipo, tão longe no canal. Já está zerando no segundo jogo. Acho que agora a gente já engata de vez. Já consegue gravar mais outras coisinhas e seguindo. Então, se você assistiu a série inteira até o final, muito obrigado de verdade. E se você ainda não assistiu, assiste também a série do Pernalonga, que foi a primeira série do canal. E a gente vai ficando por aqui, eu acho. Até o próximo jogo então. Que eu ainda tenho que decidir qual é. Mas até esse aqui e lá, eu acho que eu já decidi. Tem algum nome engraçado nos créditos com a gente lá? Porque créditos serve para isso. Ah, o Andy Alonso. Não faço a mínima ideia de quem é, mas eu gosto do nome Alonso. Então é isso. O algoritmo do YouTube exige que eu peça que vocês deixem curtidas e comentários e coisas do tipo. Para o algoritmo gostar mais de mim. E a gente se vê no próximo episódio. Falou.